Olá pessoal, aqui é a Graça da Dora um Livro e hoje eu venho contar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de maio. O mês de maio não foi tão produtivo como eu gostaria que fosse. Eu li apenas quatro livros, mas foram quatro livros que me agregaram muito. Um dos livros que li no mês de maio e que gostei muito e super indico é Mulheres que Não Sabem Chorar, da autora Lílion Farias. O livro vai nos trazer a história de duas mulheres que não se dão nada bem, uma não suporta a outra e no fim das contas elas acabam tendo uma surpresa muito grande. Tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o card para quem quiser conferir o quanto esse livro é bonito e a mensagem que ele nos traz. Outro livro que li e que gostei muito foi Érica, da autora Larença Barros. O livro, como eu disse na resenha, o começo é um pouco complicado, você demora um pouco a entender o do porquê ter vários personagens e cenários diferentes. Mas é um livro que te prende do início ao fim e é um livro que o final é surpreendente. Então se você ficou curioso para saber mais da história, veja a resenha e se puder, leia esse livro. O outro livro que li e que gostei bastante foi O Planeta das Flores Amarelas, da autora Clara Regui. O livro é em parceria com a editora Outubro Edições. O livro vai nos trazer várias crônicas e crônicas relacionadas à Brasília. Eu gostei bastante do livro, já visitei Brasília, então me recordo de vários lugares que são citados aqui no livro. Em breve farei resenha para vocês e contarei muito mais sobre o livro e é um livro que eu super indico. E por último, mas não menos importante, um livro que me surpreendeu bastante foi Será Amor ou Obsessão, do autor Walter dos Santos. Eu gostei bastante da leitura, foi uma leitura que mexeu comigo. É um livro que fala sobre relacionamentos abusivos e aqui vamos ter dois casos de relacionamentos abusivos. Tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o card para quem quiser conferir. E eu super indico esse livro para todo mundo. É um livro que aborda fatos bem reais. Então vale super a pena a leitura. Então é isso pessoal, essas foram as minhas quatro leituras do mês de maio. Foram livros que eu gostei bastante. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar. E se for novo aqui no canal, se inscreva para sempre receber os outros vídeos em primeira mão. Beijos e até o próximo vídeo.